Bom, rapaziada, todo mundo já sabe que o Blocks Fruits iria atualizar, e hoje nós estamos aqui pra testar e ver realmente tudo o que mudou nessa nova atualização do Blocks Fruits. E já logo de cara eu vi uma coisa que meus amigos, eu não gostei não. Nossa senhora, mas eu tô positivo da vida! Inclusive, se você estiver vendo esse vídeo, eu estou gravando ele live, então tem algumas pessoas que estão me assistindo na live nesse exato momento. Se você quer ser uma delas, se inscreve no meu canal que tá aí na descrição. E o negócio é o seguinte, rapaziada, o Blocks Fruits atualizou, e cara, como eu... Eita! Loves in the air, it runs, it runs, it runs, it runs! Tá, o level cap logo de cara a gente já pode ver que não mudou nada, mas aqui no segundo mundo a gente tem essa menina que é a Valentine Chop, né? Que ela vai vender itens do amor para nós, e rapaziada, pra você ganhar corações, que é esse negocinho aqui, basicamente o que acontece? É, esses coracelves aqui, isso aqui, você consegue derrotando os NPCs por aí. Eu não sei se é igual os confetes, se tem um limite, mas, né, basicamente, é... Você vai poder pegar os corações aí, tá certo? Mas temos algumas frutas que elas basicamente... Eita, poxa, mano! Eita! Eu acho que tudo mudou. Eita! Tá, a gente já vai logo pro terceiro mundo pra poder ver exatamente o que mudou. Mas é o seguinte, vamos por partes. Primeiramente tem esse evento, né, que é o evento do Amor, que está mudando. E outra coisa que eu... Mano, eu devia ter previsto isso, cara. Por que que eu não previ? O Bloxfruits está fazendo isso, rapaziada. Ó, cadê a Love? Cadê? Agora a Love vale 1 milhão e 300. Ela, literalmente, ela duplicou o preço dela e a Love já está valendo mais caro. E depois nós temos a Spider, né, que era a antiga String, que agora ela está dessa maneira. Mas, aparentemente, foi só isso, tá? Não tivemos mais alguma mudança, assim, em questão das frutas. Acho que foram só essas. Se tem alguma fruta que foi mudada, né, enfim, a gente não sabe. A gente tem que esperar, né, de fato, as atualizações aí do próprio Bloxfruits pra poder entender realmente o que está acontecendo, entendeu? Então, assim, mano... Deixa eu já ir direto logo pro terceiro mundo pra gente ver lá exatamente o que está acontecendo. testar, de fato, essa Spider aqui pra gente ver junto como que essa meninona aqui está. Olha, a gente já pode ver logo de cara que o negócio aqui do Friend já está rodando. Então, basicamente, eu estou ganhando 15% a mais de XP aí, né? E, bom, vamos lá ver definitivamente o que acabou acontecendo. Primeiramente, que eu acho que tem uns negocinhos mais bonitos aqui no castelo. Não é, tipo, tão bonito igual o negócio do confete, né? Mas está aí. Será que se eu pegar baú, eu ganho coração? Não, não é igual o confete. Realmente deve ser só derrotando NPC. Depois eu vou atrás pra ver isso daqui, exatamente. Mas, primeiramente, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha String Ace Spider, né? Não, pera. Na minha Ace Stringer, né? Vamos ver o que tem. Tá, primeiramente, que nós temos aqui todos os ataques dela. E, basicamente, pelo que eu estou vendo aqui, eles mudaram, tá? Porque, se eu não me engano, esse voo que tinha aqui era quando você despertava ela. Então, eles inverteram. Primeiramente, a gente já tem aqui algumas coisas. A gente tem o Spider Rate, né? Que é esse ataque. Isso no V1, né? Tipo, na forma V1. A gente tem esse aqui, que é o ataque pro chão. Deixa eu ver o que o rapaz está falando. Miranha volta. Vou usar ataque nele. E a gente, basicamente, tem os ataques aqui pra gente poder testar. Esse daqui joga pro chão, ó. Nossa, deitou o bicho! A gente tem o Sniper, né? Que pega de lonjão, ó. Tá, bicho! Que gola, mano! E, por último, a gente tem o Linha Suprema, que é esse daqui, ó. Que, pelo fato da minha cor do Haki aqui ser meio azulado, eu acho que eu tô com a cor Geli, né? Que a gente pegou no último evento. Ela é meio dessa cor. Mas, agora, vamos lá pra gente poder despertar, né? Os ataques. E, cara, eu tô muito ansioso pra gente poder, de fato, né? Ver isso daqui. Então, vamos lá. Já despertei todos os ataques. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O corte térmico tá normal. Ok. Esse daqui também tá normal, que é a prisão de seda. E, aparentemente, o único que mudou foi o Spider Highway, porque ele é o único que tá em inglês, né? A gente tem o C aqui, que tá desse jeito. Não mudou nada. Ah, aqui aumentou a cor do Haki. Agora tem a cor do Haki, que fica bem mais bonito. E, mano, isso daqui pra mim é a melhor parte da fruta, ó. I believe I could fly. O quê? I believe I could... Mano, eu sou o verdadeiro Homem-Aranha. Respeita a minha história, mano. Eu previ o futuro. Eu falei que a String era a fruta do Homem-Aranha e tá aí. Mais do que provada. Quem desacreditou de mim, respeita a minha história. Bom, então a gente basicamente viu que a String realmente mudou. mas agora a gente tá curioso pra ver a cerejinha do bolo, né? Aquele dólar. Eu não sei se eu tenho ela no level total, mas vamos pegar ela aqui já com o Moni mesmo. E, cara, eu não tenho o último ataque, que é o Best Friend. Mas isso daqui a gente resolve rapidinho. Quer ver? A gente resolve no estalar de dedos. Viu? Foi rápido, né? Num piscar de olhos, no estalar de dedos. E, bom, eu já peguei aqui alguns corações. Deixa eu ver como é que é o coração aqui no inventário pra gente ver. Olha que bonitinho! Coraçãozinho! Pera, a Love mudou alguma coisa? Não. E a Spider também tá da mesma maneira. Eles não mudaram as frutas. As frutas aqui continuaram do mesmo jeito. E, bom, consegui ali alguns corações, como vocês podem ver. Né? Peguei alguns levezinhos e vamos testar o Best Friend, que é o que eu tô mais curioso pra testar. Ah, na verdade, vamos lá, né? Primeiro, eu já tava até testando a fruta aqui e tem alguns combinhos que eu acho que dá pra gente poder fazer. Então, por exemplo, a primeira habilidade que a gente tem aqui é o Half Shot, né? Que a gente pode simplesmente pegar esse coraçãozão aqui, joga e ele faz essa explosão. Legal pra caramba! A segunda habilidade é o Cupid Zone, que a gente joga e fica chovendo esse dano aqui que também é muito legal. O C é o Fascismo Inresistível, que meio que puxa os caras pra gente. E por último, a gente tem o Best Friend, que é essa habilidade que a gente invoca o nosso melhor amigo. Que ele basicamente rebenta todo mundo ali, ó. E, cara, muito forte isso daí, véi. Muito, muito forte. Muito, muito forte. A gente basicamente consegue invocar um cara pra poder fazer tudo que a gente quiser. E o mais legal, a gente tem o voo, que eu posso voar e vocês podem ver que eu acabei de pegar aqui, ó, o meu amigo, o João, e ele, mano, tá voando aqui, tá ligado? Então, assim, o voo a gente pode pegar as pessoas ou não pode, né? E o mais legal também é que basicamente eu posso fazer tudo enquanto eu voo, tá, rapaziada? Então, ó, posso jogar aqui pra cima, usar o negócio pra puxar todo mundo pro meio, uso aqui e vral, mano. Ó, tá dando muito dano e tá muito legal porque, cara, você pode ficar lutando assim. O problema é que tu não consegue dar dash, né? Mas tá aí. E outra coisa também que eu quero testar que eu tinha visto... Ó, vamos jogar o best friend. Vai lá, derrota eles, best friend. Eita, morreu. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo tem um porquê. Pronto, já derrotei aqui e tá tudo certo. Bom, basicamente, esses são os poderes, né, da nossa queridíssima e digníssima nova love. Só que o que eu quero fazer? Obviamente que eu quero aloprar, né, mano? Vamos pegar aqui já o meu flamingo, né, pra gente poder fazer um teste a mais. Será que eu consigo pegar um boss? Mano, imagina se eu conseguir pegar a Big Mom e levar ela lá na primeira ilha, mano. Será que dá pra fazer isso? É o que a gente vai testar aqui agora. E eu quero ver se tem um limite porque provavelmente se eu pegar um NPC ele vai desespawnar. Ó, deixa eu ver, a Big Mom tá aqui. Hum, Big Mom não tá aqui. Tá, mas eu já vou aproveitar e vou pegar um NPC desse. Vamos simbora. E vou levar ele. Vamos ver até onde que eu vou conseguir levar ele e se ele vai ou não ficar junto comigo. É, aparentemente tem um limite, tá, porque o NPC ele acabou de desaparecer. Provavelmente, né, ele deve voltar pro lugar dele porque, mano, imagina a gente bugar com isso daqui. Mas, pô, seria muito legal se a gente conseguisse, sei lá, tipo, sair voando com um boss, alguma coisa assim. Mas é muito legal, né? A Love, ela tem suas qualidades, ela não tem nenhum clique, né? Então, e é isso. Pelo menos, mano, antes a Love, ela era um horror, tá? A Love, ela era medonhamente horrível. Eu não gostava dela. E agora, e agora, pelo menos, ela tá mais um pouquinho da horística. É, eu tô vendo que nesse servidor não tem nenhum boss. A minha única esperança é que tem o Beautiful ali. Eu vou testar com o Beautiful. Deixa eu ver aqui se o Beautiful tá aqui, porque, mano, geralmente o povo não derrota o Beautiful. Derrotaram até o Beautiful pra eu poder testar. Ô, vida amargurada, hein? Ô, vidinha, viu? Mas, uma coisa que eu quero realmente... Ah, a gente tem que ver sobre as espadas, né? Porque a gente tinha visto que a Katana tava lá. Será que eles mudaram? É, não, rapaziada. Não mudaram, não. Eu acho que foi mais algo mesmo pra celebrar o evento, né? Porque a gente tinha até reagido sobre ali, né? O que o Hip Indra tinha falado, né? Que ele iria atualizar algumas coisas. Mas, aparentemente, a espada não mudou. Vamos ver se mudou alguma coisa no estilo de luta. Ó, a gente já tá com o Death Step. Cara, eu tenho a impressão... Oxi! Será que eu volto? Oxi! Pra voltar não deu, não! Nossa, mano! Isso aí, será que é algum bug, velho? Que porcaria é essa? Olha os caras ali, peraí, quem é que tá aqui? Ah! Nossa! Meu Deus do céu! Dá muito dano, mano! Olha o dano que eu dei em todo mundo! Eita bexiga, velho! Que negócio... Toma! Usuários de Buda que chorem. Vem, Niltinho! Você não queria brincar? Toma! Ó, esse daqui ele pega mal longe. Vamos ver. Ah, não foi longe, não. Você tá achando que você vai correr? Usuários de Buda que choram, ó! Ai, ai! Que legal! Zezão! Me deu mó dano aí. Tô nem aí! Ó! Ó o meu melhor amigo! Ó o meu melhor amigo! Cara, deixa eu ver. Isso daqui eu acho que é uma skin aleatória. Ó! Oxi! Ele consegue bater até... Oxi! Ele bate até mesmo aonde, tipo... Caramba, aqui... Tipo, ele não poderia bater e ele consegue. Caramba, que doideira, mano! Muito bom, muito bom! Tá, mas deixa eu ver os outros estilos de luta. Será que mudou alguma coisa? Tá, aqui eu acho que não ia mudar nada. O que poderia mudar seria, tipo... o primeiro super-humano, né? Estrondo! É, eu acho que realmente eles não mudaram nada nos estilos de luta. A única coisa mesmo que eles mudaram foi as coisas do evento ali, né, mano? Adicionaram as coisas do evento, mudaram a fruta. Eu acho que é mais uma update simples. Não é algo que vai caracterizar, tipo assim, uma update 18 ou algo do tipo, né? A gente pode até ver as coisas aqui. E eu queria saber qual que é o pretexto, né? Ah, provavelmente isso daqui vai atualizar a cada hora. E, bom, espero que dessa vez a gente consiga comprar leopard, porque no evento lá a gente não conseguia comprar leopard, né? É, a gente tá... Ó, consegue comprar até 150 de fragmento, mas, cara, 100 corações por 150 fragmento é... Só se for muito fácil conseguir fragmento, porque, pô, 150 fragmento tá valendo mais que uma spin... Tipo, é, que uma spin, né? Mais, né? Cada um e compra o que quiser comprar. Mas, cara, é isso, né? Realmente não mudaram as coisas. É... E... Ó, cortei, mano. Ó, o Nif saiu e eu perdi o negócio de XP. É, mano, realmente. Isso aqui, lotar de amigo no servidor, se eu lotar, colocar 12, mano, é pra dar... Pera. Vezes 10? Pera, 150? É pra dar 200% de XP. Caramba, mano. Seria muito forte, muito forte mesmo. Mano, dá pra até... É... Eu pegar, colocar todas as minhas contas... Nossa, mano, dá pra gente fazer um negócio muito louco aí. Eu vou fazer um teste. Acabou de surgir uma ideia na minha cabeça, mas fiquem ligados aí. Rapaziada, é isso. Isso foi um pouco sobre o update aqui do Blocks Fruits. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam da Love, porque, ó, ó, nosso negócio tá louco, rapaziada. É isso. Tamo junto e tchau!